e prepara no canal na mão na mão na mão na mão na mão na mão na galerinha do youtube vai vir do netinho aí na tweet cola aí ó quem tá no youtube a galera do youtube ajuda muito bem melhor fazer a ficar com 700 pessoas na então gv não é fogo mano caramba que diabo é isso aqui velho quando foi apresentar o brasil no mundial de pb manda salve barbiezinho tonimão e aí soldado pombo soldado pombo já tive alguma laga soldado pombo vive cagando isso aí pra mim vou cair aqui na frente na direita vai cair no esquadro com nós dois esquadros e aí dois esquadros aqui eu já tô de 12 em pronto então a meu paraquedas corta a paraquedas grudu eu não paraquedas ainda morri cortei em cima da casa quem tá tirando aí de cá caralho que é isso que é isso mano que é isso cara o cara chegou e eu não tá que pariu mano o cara chegou de poder dar um tiro no neto e me matou o speed você consegue cair speed desce aí desce aí speed isso por janela a minha volta já foi ontem na verdade duas vezes tudo janela aqui abre a porta a porta a minha abri a porta a minha espada calma aí não vem não vem não vem não vem desculpa vai porra vai se ferrar cara deixa a porta deixa a porta você vingar desse pegar um mundo ali caraca mano eu fui eu fui da cara por para ajudar o neto o cara me deu uma bala na cabeça vei porra eu derrubei dois aí eu fui puxar o doze pra matar o terceiro É um lá fora, velho. Divinha. Oh, qual é a speed? É o contrário, Diego. Fugiu onde há? É o contrário, que é a galera do YouTube. Aí, lovezinho, beleza? Lá fora, lá fora, lá fora. Calma, vai. Tem um magic kit aí, mano? Eu não, mano. Vamos lá. Tem um lá fora, tem um lá fora, mas não tem como ir lá fora. Vai te sananhar, ô Yuri. Amigo, cara. Que isso, mano? Pra dar puta, desgraçado. Tem dois caras aqui, tem dois caras comigo aqui. Oh, valeu, lixo. Oh, valeu, lixo. Horrível. Matei uns três aqui. Oh, fora, jogou bem. Eu fora aqui, velho. É, eu vou tentar pegar o loot desse cara aqui, tô na merda. Eu esqueci que quando eu pulo essa porra agora tem a... A encenação do boneco, né? Salve, Vitor. Morreu, filho? É, velho. Tem lá fora, tem lá fora, velho. Calma aí, eu não tenho. Matei, 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 matei. Oh, Ellen. Oh, nice. Vocês vão continuar aí, velho? Ué. Que tal não vou? Fudido já mesmo? Vai tentar ruxar aqui. Vamos, vamos, vamos. Mano, é que... Mano, cair, né? Cair nesse lugar e querer sair todo mundo vivo, não vai sair nunca, velho. Ah, cair todo mundo junto dá, velho. Não, não dá não. Só morrido porque não caiu ninguém perto. Tá do teu lado, velho. Tá do teu lado, só que tomei uma bala. Tomei uma bala da 100 capa. Não tem como cair aqui e... Sem sair alguém, é... Sem sair todo mundo vivo. Saindo todo mundo vivo. Tô na merda. Nossa, deixa eu... Nossa. Vai besteirão pro saco. Eu acho que já acabou, squad, viu? Porque eu matei o carro e caiu direto. Ah, o carro já acabou já há muito tempo. Não sei o que vocês acham que eu vou vir aqui. Vamos vozar, vamos... Vamos, vamos, vamos... Vamos, dois, Speed, oitor. Salve, Victor. Bora. Bora, bora, um, dois, oitor, vai. Tá aqui. Bora, 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 um, dois. Bora TPP mesmo no Doom. Não, vamo, é, vamos enhar, vamo enhar, vamo enhar, vai, vai. Será que tem menos hacker mesmo? Ai, vai, Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Tama. Tota, tota. Eita, você joga a raiva em você? Calma, calma, calma Nunca joguei não, Erick Pera, pera, pera Tá um onde ele? Pois é, ele é estranho Não sei se ele tá comigo Tá, faz silêncio, deixa eu ver Deixa eu ver se eu acho E aí galera, eu tô vindo pra tudo Tá um foda ali ali, um de HP Um de HP, um de HP, aqui na minha frente Aqui ó, na minha frente Mata logo ele, pode matar Me cura Tô caindo muito rápido É, tô caindo rápido Tô sem medkit também, acho que eu caí Acabou de ter matado ele fácil Por que ele não finalizou logo, né? Não, Moshavão, nunca joguei não Não é fácil assim não, velho Tem, tem, tem Me dá, me dá O horário que os caras jovem também eu tô dormindo Tô só a vida maior Peraí, peraí Alan Peraí Alan Desculpa Vou me esconder aqui pra me curar Tá impecável agora, cara, no primeiro da luta Se eu voltar, o Netinho, vai jogar? Oi? Se eu voltar lá Eu até vou dar uma brincada lá, meu mano Mano Eu lembro daquela época, velho A madrugada, era lá 200 plays, velho Lembra lá? Era da hora aí, velho Era eu, o laguço e o Slip, velho Todo dia no TS, velho Todo dia Toda dia eu jogava, né? Na época lá era outro, né? Ô Speed, move aí galera, hein Para aqui, para aqui Você pegou aqui? Vocês deixaram uma... Um time aqui pra mim brincar Deixaram tudo no chão, o time aqui, tá ligado? Foi só, sarrando Matou todo mundo, velho? É, eu matei todo mundo fudido Ah Ah Tem mais um, velho Ah, caralho, que engraçado, velho Tem um tá aí em cima Ah, mano, que merda, velho Puto O cara chega de bagulho aqui pra uma da hora Free kill, né? Free kill E aí, mano E o pior é que parecia que ele saia em zero do mesmo time Já é isso Vamos, velho Vou pular aqui Valeu, valeu, Jeffs Tamo junto, mano A nós, Spro Bora lá Opa, tira em mim, tira em mim, tira em mim, da esquerda, é, direita, direita, direita Deve ser só um, qual o último Já vi Já vi Já vi É, fala posição aí Aqui na frente, 205 205 205, velho Mais ou menos Nossa, das casinhas Caralho Aham Tira de longe Parecia ser de costas O que dessas casas aqui ele tava Não é Não é Não é não, forever Não é não É sim Tomei Mas tem sim Tem sim aqui, Ellen Esse cara já tirou daqui Confia Ele tá aqui Aqui ó Outro sub-negado 160 Acabou O carro vindo na rua O carro vindo na rua ali Passando aqui na rua Ascentei Capotou 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 Matei Tomou muito tiro esse cara, velho Ele veio e tomou um tiro dali Só vai, porra Pegou tiro longe pra caceta esse cara Oh, derrubei um cara bem aqui Opa, mais um carro Cadê? Eu acho Passou? Não, foi... Não, acho que não foi carro não Acho que eu ouvi demais Ah, tá bom, vamos safe então Vai pegar o luxo daí, né? Knaffs out É de quê? É de... O Knaffs out é de quê? Tem como mudar luxo pela Twitch? Tem sim, oh Não, tô falando com a galera aqui da Twitch Ah, tá É, foi a última bala, velho Quando você vai... É, aqui tá trolando Speed e coisa tão trolando, velho Não é possível Quando tu vai atirar no carro Você deixa no modo alto ou no único? No alto e do Ctrl e geralmente eu aperto Q e é Fico parado, tá ligado? No único, deixa aqui um momento Oi? Não, no único eu deixo só quando eu boto 4x Eu coloco 4x e... E boto single no único, tá ligado? Ah, tá Aí... Ó, 8x aqui Opa, casita, casita Agora é o build Calma aí Precisa de uma coisa? Muita coisa aí Pô, eu te xizendo Pô, eu tô sem bala, velho É, eu tô sem... Eu tô sem coisa O cara chegou a entrar aqui? Não É esse cara aí, né? Vou pegar mais um pouco de bala aqui Vou botar um spray Então, bora Tô sem compensador, velho Compensador que é bom, galera A iscarelli full, velho Com compensador, mano É impossível, cara É muito roubada, velho Muito roubada Sério mesmo Eu deixo que eu deixei a 8x lá Volta lá Eu te espero aqui Eu vou te buscar com o cara Mas não vai adiantar muita coisa Eu tô sem sniper 1021 no... No... No joguinho lá, ô Riven? Ó, vamo jogar no Inhá Eu acho que no Inhá tá de boa, né, velho? Inhá tá de boa, né, velho? Inhá tá de boa, né, velho? Até agora? No Inhá? Tá Tá de boa Tá de boa até agora Fui Ele na direita Viu o carro dele aí Salve Igor E aí? Opa, peraí Não, olha a diferença, Ellen Olha a safe Se fosse no SA Taria 20 nego vivo É É É que são duas coisas Os caras do DNA jogam mais safe É, jogam mais sério E os caras do item mainhack, né? Eu acho Eu acho que é mais rápido Mas ainda tem os caras ali Os Z, Z, Y, não sei o que Por isso que me dá medo, tá ligado? Aí chega no final, morre com os hacks Ah, então É jogar pra isso Tem que arrumar isso, velho Tem que arrumar isso, velho Gente, porque eu quero Serio Tá ficando encaixado Ha, Silas Tudo muda, né, velho Mano, ele tá falando Aqui do Tecnócio Temos 4 dias já Porque é que eu acredite, tá ligado? Eita, porra Pra que eu acredite? Pra que é que... Opa Fudeu, olha Na casa, na casa Aqui, já vi, já vi Olha que eu estive aqui na frente Ai, meu Deus Carro, tô me curando Vem pra casa do carro Isso, isso Pronto, agora relaxa Jogou o He Jogou bem, jogou bem Jogou bem, jogou bem, jogou bem Jogou bem, He Corre, corre, corre Tira o capa Tira o capa Nice, ele Vou jogar lá nele agora Joguei uma Joguei duas Joguei duas Boa Joguei três Tem mais dentro da casa Tá, tá Não, volta pra cá Volta pra cá Volta pra cá Volta pra cá Não sacrifica não Volta pra cá Relaxa Deixa ele ficar brincando Usa um full burst aí Usa um full burst aí Usa um full burst aí Finalizou Finalizou Bora, bora Derrubo Quem foi que derrubou? Foi você que derrubou todos? Todos? Não, só um Tu morreu todo mundo? Tu morreu todo mundo? Eu não derrubei nenhum Não Tu rofoquei Calma Eu vou rodar o full burst aí Eu achava que eu tivesse matado Um Não, não Foi eu Estou triste Calma Você roubou meu frag Calma Eu vou pela direita aqui Tá, eu vou pela esquerda Opa, opa, opa Calma, calma Calma, tira cá, tira cá Tira cá, tira cá Não tem como, vou cair, vou cair, 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 cair Tá salvado Atira nele, atira nele, atira nele Não dá, não tenho visão nenhuma Zero visão Que merda, tá na arma Aí recolhe o good, aí recolhe o good É a dia da parada, véi, atira Não, eu fiz no recolhe o good Ah, muito good, véi Putz, eu fiz no recolhe muito bosta aqui agora, véi Dei até pena Putz Foi mal, né Eu não Não, relaxa Tu, tipo, tu, tu foi pela posição que eu não tinha como eu te ajudar, tá ligado? Eu fui, tava muito aberto também Ah Tu deitasse ali, hein Tinha que deitar um, é, um pouco mais escondido ali Eu deitei aqui, ó Na hora que eu tomei tiro, eu deitei aqui Ai, você não morre Sim, mano Confundo muito ainda Não é com o tempo, né, que tu não joga direto Eu vou ficar bom dia nesse jogo, hein Eu vou ser melhor que você Aguarda Aquelas É nóis Fui da GA, é, mano Fui da GA foi aquele primeiro ali, véi Tá maluco Pô, gente, tudo que tu é tiro no cara que tinha que errar, tá ligado? Depois tu morreu Pô, eu matei, eu matei três, ô Igor Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus, cara Meu hater Salve, Vitor E aí Esse cara pegou a gente no contrapé, porra Tá saindo Tava no carro Matei doze Caralho O engraçado foi o cara querendo subir a montanha achando que ele ia morrer Eu não entendi qual foi o papo deles Não, os caras estavam bem, tá ligado? Tipo, bem posicionado e ele sobe a montanha do nada Onde é necessário Boa noite Boa noite É foda jogar um squad contra o squad sem capa-3, velho. Pedir para morrer. Hum, isso é Berto, estou sendo para ter alguém. Com ele. Olha, assim, está começando a fechar e tem muita gente viva ainda. É, velho. Se fosse no S.A., mano, não dava... Não tinha mais ninguém. Por aí, faz grupo de WhatsApp para seus seguidores. Eu tenho que arrumar o outro celular para fazer isso, mano. Isso aqui não dá, não. Uma vez que eu queira fazer isso, puta... Invadiram o sistema todo, viu? É. O cara começaram a me ligar, tá ligado? Aí não dá. É. Mas ferra o telefone. Por que você tem telefone? Tem que trocar de chip. Desde que eu passei meu WhatsApp para os meus inscritos, puta que eu pariu. Meu celular travou, velho. Não consigo mais entrar no celular sem o WhatsApp dos inscritos. Foda. É, então. Então será muito bom, velho. É, fica mandando mensagem toda hora, velho. E assim pode ficar. E assim pode ficar um que eu... Eu não sei se... Não sei se... Não sei se... Não sei se... Vão ficar com o chocolate. E, então... Não sei se... Vão ficar com o calor. Cara, peraí É o cara Mas eu matei 3 É isso que eu digo, tá ligado? Tá vendo o cara ali, né? Sim, sim Ele tá perdido no crack Mas ele já te viu Ixi, costas Caraca Caraca Ele vai por um amigo, eu acho Nossa, não tem outro Ai, 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 errou Errou, errou É, em cima, em cima agora Eu sei, eu sei, eu sei Ai, 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 ai Ui Tu viu o cara ali? Tu viu a escada, tu viu a escada Tu viu a escada Tu viu a escada Como anda lá, tu está? Desce daí, vagabundo Deixa eu ver o que acontece Deixa eu mostrar quantos Posso fazer uma árvore Ah, o Neto já estava pedindo A galera do Youtube É foda, a galera do Youtube é foda Ah, mano, será que eu acertei? Eu errei feio Ai, ai Ai, ai, ai Não tem essa porra Ai, calma Ai, calma Tipo, eu estou aqui, está aqui, está aqui Ele, tá ligado? Konnima Konnima Ni hao Olá Konnipa Vou tentar subir aqui, velho Eu só consigo subir aqui, eu mato aqui de cara todinho Mas talvez eu não consigo Você sabe o que significa de sonnimar, né? Não Eu vou comer tua mãe Não, não, não É sim, eu vou comer tua mãe E sonnipai, eu vou comer teu pai Não, tá louco? É, mano, eu perguntei para um amigo meu que fala japonês O japonês é um chinês Mas é chinês, pô É, o japonês é um chinês Ele morava na China Ele é chinês, nossa, é que tudo é mesmo a bosta E ele falou que é, vou comer tua mãe Não é não, velho É, vou comer tua mãe Que isso E sonnipai, eu vou comer teu pai Então esse filho da puta fala isso, é tudo da hora É, velho Konnima Konnima Será que ele me viu? Fica parado aí, chacau Konnima Será que ele me viu? Vou marcar ele Ele tem mais de um aqui, então tá Vai dar bom Eles vão ter que descer aquela escada da direita ali Ou aqui embaixo, sei lá Fala se puder Oi, oi Ele me viu Tô com cuidado com os caras das costas Vai que eles vêm que nem doido aí Nossa, a safe tá pra lá, mano Tá contrário a safe do que eu tô achando, tá ligado? Por isso que eu ia me ferrar aqui Eu tô aqui embaixo No mato, no mato, tá arrastando Em algum lugar eu ouvi barulho Calma Não dá Vai vazar Ai, 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 tá tirando você De onde é? Será que é o cara de lá? Eu tô achando que é esses caras da montanha aí É, mas eles não tão me vendo não Ah, então os caras da casa Puta que pariu É, é os dois Devem ter um carro aí, velho Pega o carro e vazar, velho Calma, calma Esse é muito longe É melhor pegar o carro e vazar, velho, sério Tem muito que animar aqui, velho Vai pro lugar com red glitch É melhor Ah, não É igual, eu consigo bater no um e no outro Não era pra não bater, tá ligado? É sem o dois É sem o dois Opa, aqui é um red glitch É um red glitch É um red glitch Tá bom, então Não, não, não Esse mesmo red glitch aqui é podre É aqui, aqui é bom Aqui é bom, aqui é bom Ah, mas aqui eu tomo de outro lado Eu acho Não Ih, olha lá, eu tô animado lá Tô animado Tô animado aqui Ai, 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 ai Tô animado aqui Cadê aquele animado, filho da puta Que tava aqui Mano, ele vai morrer no pé Se ele tiver aí Opa, opa Calma, relax Ó Nossa, olha o cara Os caras correndo Mano, que engraçado Mano, gente Vocês estão matando todo mundo Peggy, sniper, peggy, sniper Mano, não oi oi desculpa o forever vai ganhar aqui que ele é muito bom oi oi não dava que ela não não dá para estar ficando bem um dia estilo ela da frente né os cara lá que você derrubou um é essa bola pior que tem dois lados e é a gente lá na frente nossa tem muita gente aí velho e na montanha também tu viu eu vi ele correndo do lado esquerdo boa boa O que é isso? Eu vi gente correndo. Esquerda? Não, é correndo para lá. Por aí mesmo. Ai! Não tô indo matar não. Olha o carro, o carro do outro. O cara, o cara, o cara. Ai! Na tua frente, forever. Tem mais um, tem mais um. Na tua frente, na tua frente. Não sei, eu já vi, já vi. Aham. Mano, o cara não viu? Aqui eu falho, mano. O cara não viu. É, tem outro. A Kombi. É, na montanha, tu viu? Não. Espera um pouco. Na sua direita. Nossa, velho. Tu tá num lugar que... Vai tentar ajudar o amigo, eu acho. Vai tentar ajudar o amigo, eu acho. Ai, nessa montanha mesmo eu vi. Sem colete ela. Sem colete. Sem colete. Caralho. Caralho, tu derrubou? Não. Não, mas eu vou ter que correr. Ai, tem um cara à costa. Caralho, velho. Que raiva. Não. Boa. Caralho, velho. Quantos tu já matou? Sei lá. Tô só indo. Vai, mano. Vai que dá pra ganhar. Vai que dá pra ganhar. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Boa, porra. Olha ali esses jokers. Caralho. Caralho. Ai, nossa. Caralho. Caralho. Nossa, mano. Eu te matou, velho. Eu te matou, ele sempre matou muito. Nossa, mano. Mano, minha namorada, até se assustou. Caralho. Mano do céu, 24, velho. V 25? 25. 25. Non conseguiu né? Caralho, quem não chegou. Caraca, velho